Fala gurizada, aqui quem fala é o Kami e como vocês viram no vídeo passado, que é uma live que durou uma hora e 30 minutos, a gente descobriu as novas atualizações do 1.5, que é o bull de relaxar, e as suas coisinhas, os móveis, tudo. E hoje galera, a gente vai estar fazendo a missão do Zhongli, que é a... como que chama? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Avistamentos Estranhos, Almas Roubadas, que é pra gente enfrentar o tal do Azda-Ha. Enfim, vamos lá. Tchau, tchau. Nossa Senhora, galera. Agora, aqui na gravação, tem um bendito de um cara usando uma serra aqui. Nossa Senhora. Tem um bendito aqui usando uma serra. Enfim, vamos lá. Peço desculpa se tiver saindo algum barulho aí de serra ou cachorro latindo, tá? Aí no vídeo. Enfim, vamos conversar aqui com o senhor Dai. Sim, somos nós. E aí, vamos lá. Calma, Pairo. Calma. 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 Calma, calma. 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 Calma, eu não sei o que eu falava também. Calma. 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 Eu acho que vou falar de uma coisa. O que é que eu estou falando? Mas, você tem que saber. Apenas. Nós temos que irmos buscar os amigos da Oira. Ah, você sabe que o senhor está aqui? Eu quero saber. Eu acho que a gente tem que ir ao orador da sala. Vamos lá ir ao orador da sala. Chegamos aqui galera Vamos lá conversar com ele E eu caí na água né E aí Apenas pessoas precisam ser conhecidas com os alos e ingressos. Apenas pessoas precisam ser conhecidas. Mas para buscar o conflito, eles não têm mais conhecido o alos do mundo. O nosso exigente tem que encontrar um alos do mundo mais conhecido com os alos do mundo. Mas o único que a gente tem, é uma das coisas que nos conhecem, é o que é o final do mundo. Dinheiro, meu filho. Dinheiro. Ela quer dinheiro. Não é isso, mas... Então, o pai tem que fazer isso. Então, eu... Eu vou te dizer a ele. Ahahahah. Ahahahah. Então, se você quiser ir juntos. É verdade? Ahahahah. Eu vou te dizer antes, mas... Eu tenho um pouco de conhecimento. Eu não sei dizer que é o mundo inteiro. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. E se você for um especialista, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas eu vou te dizer antes. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Você tem certeza. Eu não tenho certeza. O que é isso? O que você encontrava aqui? Eu acho que não sei se você encontrava aqui. Então, se você encontrava aqui, eu vou ver se você encontrava aqui. Se você encontrava aqui, eu vou ver se eu conferir. E então... Você está aqui? Aqui está? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Eu encontrei um amigo que eu encontrei aqui, Kunju. Kunju, aqui é um amigo de um amigo de vôo. Aqui é um amigo de vôo. É isso aí. Seja mais modesta, Paimon. Para de arrogância. 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 Eu acho que se fosse um pedra, eu acho que é um pedra. Senhor, senhor, se você ver com esse pedra, o que você acha? Esse pedra é um pedra no exterior, e a espalha do pão é uma coisa que se torna para o fogo de fogo. Se eu não me lembrar, isso é um pedra de pedra. Oh! É muito forte! Isso é só um pedra de pedra. A espalha é um pedra e a espalha é um pedra. Não tem nada que verá... Acho que tem uma boa energia que está dentro. Está bem... Estou aqui na parte da terra. Estou achando que eu encontrei um valor de uma cidade. A gente não percebeu que não tem o valor de essa energia. Claro que é uma coisa muito grande. A gente não tem o valor de uma energia. O seu valor é, em que se inclui o seu valor e o seu valor. O seu valor é, em que se inclui o seu valor, o seu valor é, como se inclui o seu valor. Eu sou tão fofo... Eu acho que eu estou falando de uma forma de ver a gente... Não é que vocês estão meus, né? Eu não tenho visto o seu valor, né? Não, o que ele disse, é verdade. A água e a água são produzidos em um ambiente de água. A água e a água é uma coisa ruim. Por isso, a água e a água é uma coisa muito importante. E a água e a água é uma coisa que tem a água. E a água que tem a água, provavelmente, é uma água de água. Para dizer assim, então... Ele é o ar-fonte de gel, galera. Ele é o ar-fonte de gel. Entendido. Se alguém se torna, pode ser um grande poder. Todos eu e eu. Venha até aqui. Espera aí, a mina do despenhadeiro? Por fim chegamos, galera. Vamos lá falar com o Sr. Dai de novo. Você está vivendo bem, ó. Bom, esse pão é um grande problema. Aqui é o lugar da morte de um problema. Eu e os irmãos, eu e os irmãos, deram sempre de fora para descer. Quando eu leví para descer e daqui, eu leví para descer e descer. Eu procurava com o seu pão, mas eu não vi. Você está vendo que os irmãos de um pai, ou seja, os irmãos eram 4, ou seja, os irmãos foram 4, ou seja, o que era 1. É isso aí. Nós já estávamos com 10 pessoas. O que é o caminho que se tornou? Aril, Gindal, Gindji. As pessoas que trabalham com esse tipo de trabalho, há muitos jovens que estão com os jovens. Os jovens dos jovens, mas você pode encontrar os jovens? Eu acho que não. Não há um lugar aqui. Quando chegaram aqui, eles não tinham encontrado os jovens. Não tinha visto o deserto. Hum... Você viu que todo o deserto está grande? Ah, não é? Eu também vi o deserto. Eu vou deixar o deserto. Eu vou deixar o deserto. Eu vou deixar o deserto para saber o que está acontecendo. Ah, eu sei. Eu estou esperando aqui. Eu vou deixar o deserto. O deserto não vai morrer. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, os 4 pessoas não estão se mudando por 6 dias. E tem que ter um copo de roupa de roupa e um towel. Tem que ter um pedaço de roupa para a casa e um pedaço de coletivo. O que é que você não tem que sair de casa sem sair de casa? Hum... Não é isso. Os pedaços de coletivo são 4 por centenas de coletivos. Não. 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 Então, qual é a situação? E aí Não só o que foi, não só a gente, que foi. Por favor, vamos procurar essa área aqui. Kunju, você vê o que você está? Ah, é bem legal. O que é que você descobriu? Aqui há um fogo, mas... Talvez... O fogo? O que é que tem o fogo? O que tem o fogo? Eu sei que isso. Que isso? O que é isso? Eu não sei o que eu não sei. Mas o que você viu, é o que quer dizer? Sim, é o que é o que quer dizer. Não diga ninguém. Eu sei o que eu não sei, mas eu não sei. Na verdade, eu posso ver o que eu posso ver o que eu posso ver. E? Não há dúvidas, não há dúvidas. Verão? Na visão. Como assim, só que você sabe que você não sabe? Sim. Eu acho que eu tenho lembrança de memória de seus amigos. Os amigos estão em conta de memória de seus amigos. É incrível. Então, você pode saber o que você pode? Isso é tipo de memória de memória. Tem que lembrar de memória de memória de seus amigos. E aí Vamos falar com ele de novo. Vamos lá. Essa senhora agora tem esses filmes dos ventos. O que é isso? Ele estava morrendo na área de trabalho, e ele estava morrendo na área de休憩. Quer dizer, o momento do que aconteceu é a área de trabalho. Então, eu acho que ele estava falando de um pouco de trabalho. Será que alguém entrou na área de trabalho e levou a eles? O final do que eu quero dizer é isso. A CIDADE NO BRASIL Estou indo para o outro lado. Está indo para o outro lado. Ok, eu vou procurar agora. Eu estava fazendo tudo o que eu estava fazendo. Eu vou procurar com a companhia. Eu vou procurar agora. Eu vou procurar agora. Espera. O que aconteceu foi 6 dias antes. Mesmo que eles estavam indo para o outro lado. Mas... Eu... Eu vou procurar agora. Então, eu vou procurar com a companhia. Eu vou procurar agora em um lugar. O que eu vou procurar agora? Eu vou procurar agora. Eu vou procurar agora. O que aconteceu agora? Eu vou procurar agora com a companhia. Eu vou me dar o processo que eu vou. A primeira vez, eu vou procurar agora. Então... Então eu vou procurar agora. O que é isso? Vamos lá de novo, chamar o Jun. Estou procurando o Jun. Mas... Ah! Eu também não sei o que vocês acham! Eu não posso imaginar isso! Sim! Eu não sei se onde iria, mas eu estava passando. E, um dia, quando eu estava na rua, eu estava ouvindo uma voz de Chín Riu-seco. Eu estava me sentindo muito acostumbrado. Eu estou com certeza que eu senti algo que eu não queria fazer. Eu não quero fazer isso, mas eu. Eu estou com certeza que eu estou pensando em que eu não faço isso. Então eu acho que eu vou fazer isso... Bem... Na hora de fazer isso, eu também vou fazer isso. O que é isso? Obrigado. Sou muito bem. Você não está bem. E vamos lá de novo Aconteceu o rank de aventura do 49 Vamos pra cá A gente vai lá de novo A gente vai lá de novo A gente vai lá de novo Aqui tem uma galera E aí O que é o que é? A gente vai lá de novo A gente vai lá de novo Se não há mais跡, eles ainda estão em um lugar tão bom. Se você encontrar um novo pedaço, vamos nos encontrar. É galera, e ali Tem Guarda da ruína E eu não tô afim de enfrentar É sério jogo, que eu vou ter que enfrentar esse guarda ruína Enfim galera, após Derrotarmos aqui o Guarda da ruína, vamos prosseguir E tem outro guarda da ruína Lá embaixo Não viu né? Não viu né? Nossa que ignorante Que ignorante esse cara aqui Nossa, esse 100% tá me atrapalhando Enfim, vamos lá, perguntar pra ela Paling E aí E aí Eu não sei se você tem que ficar aqui, mas você tem que ficar aqui. Você tem que ficar com um fogo de fogo de caos e um fogo de caos. Sim, sim! É isso aí! 4, 5 dias antes? Devemos ver que eles caminarem mais longe do que eles caminarem. Os caras foram muito diferentes. Os caras de quatro homens estão sentadas para dormir. E aí E aí E aí E aí E aí Eu até já sei, galera, quem é essa criança aí. Enfim, galera, estamos de volta aqui, houve um pequeno incidente aqui porque tive que matar uns caras dos Fatui, que enche o saco aqui na redondeza, mas enfim, vamos lá. O que é isso? 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 O que é que eu tenho? Eu tenho este momento que vou lá, eu vou lá para ver onde eu tenho que ver. Mas eu não acredito que mundo é diferente também! É sério que eu tenho que participar do novo grupo da jovem e jovem. Não alguém não encontrar ninguém. Ah! Por que você tenha um joinha desse alto? Eu tenho a sua mão! Eu acho que você pode usar. Eu vou tentar. Então vai logo né meu filho Meu Deus, pra onde vocês caboclos foram? Uma pensa que são iguais, né? Não há dúvida. Não há dúvida. Eles são irmãos que Akinjo que derrubou apolitaaaa Não tem tanta coisa, mas... Mas é preciso falar. Porque quando tinha dúvida desse? Akinjo é uma mochileta. Ah, ah... É assim? Eu acho que o tempo era um monte de tijer. É assim... Eu acho que eles estão fazendo um problema, né? Isso é muito bom, mas tem um descanso também. Um dos homens de 4 homens que estão passando, eles estão passando por um dia e eles estão passando por cima. Sim, é isso mesmo. Isso é isso mesmo. Bem, o que é que os homens que os homens que os homens que os homens, eles não tinham sido uma espécie de terror. Eles foram criados por aqui, mas... Enfim galera Eu vou Encerrar o vídeo por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Aí A próxima vez a gente termina aqui As buscas Pelo, por esses quatro mineradores aí Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos Na continuação da história do Zhongli Falou galera Fui